O acidente envolveu três veículos, dois carros, um com placas de Joinville e outro de Tubarão e um caminhão com placas de Itajaí. A colisão aconteceu por volta das nove e meia da manhã dessa sexta na avenida Marcolino Martins Cabral. Segundo informações de populares, o carro com placas da Cidade Azul estava estacionado em local proibido. O caminhão seguia na pista da esquerda, quando esse outro veículo tentou ultrapassá-lo pela direita e não conseguiu, o que ocasionou a batida. Só vi quando deu o estouro e tomou o volante da minha mão e jogou o caminhão em cima da moto. Ele veio ultrapassando pela direita, ele estava parado na sinaleira lá e veio passando pela direita. Quando chegou aqui, deu esse problema aí. Com a batida, o caminhão acabou atingindo uma motocicleta que estava estacionada no local. O trânsito ficou lento no centro da cidade e a polícia militar precisou ser acionada para coordenar o fluxo de veículos. Ninguém se feriu. Com a batida, o caminhão acabou atingindo uma motocicleta que estava estacionada no local. Com a batida, o caminhão acabou atingindo uma motocicleta que estava estacionada no local. Com a batida, o caminhão acabou atingindo uma motocicleta que estava estacionada no local.